E aí, gente, hoje eu trouxe aqui esse filme que é maravilhoso. Eu fiquei muito, muito tempo pra assistir um filme de 98, que é O Gênio Indomável. Esse filme, nossa, ele é maravilhoso, assim, traz também um elenco muito bom. Então a gente tem aí o Matt Damon, a gente tem o Robin Williams, o Ben Affleck, o irmão dele, o Casey Affleck, o Stellan Skargard e mais uns outros aí que são famosos. Então, enfim, é um filme, assim, que já tem um peso muito bom por ter esse elenco, né? E o enredo também é muito legal de assistir. Não é uma superação, mas faz a gente refletir sobre as coisas da vida, o que é importante, o que não é. Então, assim, em suma, né, a gente tem um filme do Matt Damon como protagonista e ele é um cara super inteligente de 20 anos, mega inteligente. Ele cresceu só em abrigos, em orfanatos, ele foi adotado, mas ele foi muito abusado quando criança. Ele não tinha uma raiz, assim, na família, né? Ele não teve esse tipo de cuidado na infância, só que ele era extremamente inteligente. Mas como ele não teve uma influência, assim, de família, ele não estudou. E ele acabou trabalhando com bicos e o último emprego dele foi de faxineiro numa escola renomada, uma universidade renomada aí de matemática, de coisas assim, de cálculos. E ele era faxineiro. Só que ele, no tempo livre, lia muitos livros. Ele estudava por conta muitos, muitos, muitos livros. Então, ele era extremamente inteligente em todas as áreas que tu pudesse imaginar. Ele, principalmente em matemática, ele tinha uma facilidade de resolver qualquer equação. E ele tinha esse dom, né? Vai se passando o tempo no filme e tem sempre uma equação no meio do corredor que ninguém consegue resolver lá e um dia ele simplesmente pega o giz e faz ali. Deu, resolveu. E até descobrirem quem que resolveu aquilo, fica um rolo ali no meio do filme, né? Então, ele tem toda uma ajuda depois que é descoberto com esse dom dele, né? Só que ele acaba tendo que se tratar com um psicólogo que é ninguém menos do que o Robin Williams que faz, nossa, um papel sensacional. Eu quase chorei pelo sentimento dele falando da mulher que tinha falecido com câncer. Porque esse era um baita ator que a gente perdeu, infelizmente. E o filme vai se passando e ele vai chegando nesse limite, assim, de o que ele consegue aguentar e o que querem que ele faça, o que ele quer fazer. Então, ele tem uma dificuldade de lidar com as coisas, ele acaba largando as coisas. Então, ele não sabia muito bem se ele usaria realmente esse dom dele pra trabalhar ou se ele ia acabar achando chato ou se ele preferia ficar com a vida dele, assim, insignificante trabalhando em trabalhinhos, assim. Então, se torna uma coisa, assim, né? O filme. Mas, realmente, assim, é muito bom. Dá uma certa missão de vida, assim, se a pessoa prestar atenção e olhar pro outro prisma. Ele é bem interessante, bem legal. O fim é um pouco presumível desde o começo, mas é realmente bem legal.